Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a nova série, a queridinha do momento, é a série Safe. É uma série original Netflix, criada por ninguém menos do que Harlan Coben. Nós que gostamos de ler, e gostamos de ler thrillers, histórias policiais, é difícil quem goste desse gênero que já não tenha lido Harlan Coben. Eu sou apaixonada pelo autor, eu já li vários livros dele, eu amo a forma desse autor se expressar, a forma como ele faz o desenrolar das suas histórias, então nessa série não poderia ser diferente. Já posso adiantar que eu amei essa série, primeiramente por ser escrita, criada pelo Harlan Coben, e na verdade ela não é baseada em nenhum livro do Harlan Coben. Ele criou essa série especialmente para a TV mesmo, para o Netflix. Para a Netflix, que ela é uma menina, né? Que eu acabei de descobrir há pouco tempo atrás. Segundo, porque essa série é protagonizada pelo ator, que é o meu queridinho, assim, ele interpreta o Dexter, que é o melhor personagem de histórias de thrillers policiais, psicológicos, que eu já vi na vida. O ator Michael C. Hall. Nessa história nós vamos conhecer o Tom Delaney, ele é um cirurgião viúvo, faz apenas um ano que a esposa dele faleceu, ele é pai de duas meninas adolescentes, então ele está se vendo totalmente perdido na criação das meninas, já que sempre foi a esposa que tomou conta dessa parte da educação, do trato com as filhas, da parte mais de menininha, sempre foi a mãe que lidou com isso. Então ele está se vendo completamente perdido na criação das meninas. Logo no início dessa trama, a filha dele mais velha, a Jane, ela vai desaparecer, ela vai até uma festa com muitos adolescentes, uma festa meio escondida que rolou ali na redondeza do condomínio, e a filha dele acaba desaparecendo. Nessa festa, um outro jovem vai acabar sendo morto também, ele vai aparecer morto dentro da piscina, e vai ter muito mistério nessa história. O Tom Delaney vai começar a procurar incansavelmente pela filha dele, ele não espera pela polícia, já que a polícia não age tão rapidamente como ele gostaria, então ele vai desempenhar um papel de detetive, ele vai correr atrás de pistas, ele vai buscar pessoas que possam ter visto a filha dele, e todo mundo que ele descobre, que alguém que viu a Jane no dia anterior, ou durante a festa, ele vai até essa pessoa, ele interroga, e uma pessoa leva a outra, uma pista leva a outra, então ele vai fazer uma corrida assim, contra o tempo, para tentar encontrar a filha dele. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque essa história é muito fácil de soltar spoiler, e eu não quero de jeito nenhum que isso aconteça, mas eu só posso dizer que essa história é a cara do Harlan Coben. Quem já leu pelo menos um livrinho dele vai saber do que eu estou falando, é muito a cara dele essa série. Primeiro, o detetive dessa história não é o policial, o investigador, é uma pessoa comum, que nunca se meteu nesse tipo de investigação, nesse tipo de coisas suspeitas, aqui no caso é o doutor, é o doutor Delaney, e porque essa situação exige, porque ele quer muito saber o paradeiro da filha dele, ele vai agir de formas assim, sensacionais, ele vai buscar pistas, ele vai encontrar, na verdade ele vai trabalhar muito melhor que a polícia. Uma coisinha que me desagradou nessa série, com certeza foi a agilidade da polícia, ou a falta dele, né, porque eu achei a polícia muito ineficaz, muito atrapalhada, acabava se envolvendo de um jeito muito pessoal, com cada uma das pessoas, já que os detetives, as detetives conheciam cada um dos moradores daquela cidade. Então as investigações vão girar, principalmente em torno da morte do jovem, pra em segundo plano ficar o desaparecimento da Jane, porque é óbvio que ele é interessado em descobrir o paradeiro da filha dele, que ela ainda pode estar viva, já que o menino já foi, não tem mais como trazer de volta. A cada nove episódios vão surgir muitos suspeitos, a gente vai desconfiar de todo mundo ao mesmo tempo, no decorrer da história, todos eles, todos os personagens que entram como suspeitos, teriam algum motivo pra estar envolvido no desaparecimento dessa menina, eu não consegui de jeito nenhum descobrir quem era o vilão, quem era o culpado aqui nessa história, porque é muito difícil. Eu tiro o chapéu pra quem conseguiu descobrir, na verdade eu consegui descobrir no último episódio, no início do último episódio, mas se alguém conseguiu descobrir bem antes, eu tiro o chapéu, viu? Na verdade eu fiquei desconfiada no penúltimo episódio, mas quando o último chegou, eu achei que fosse acontecer muito mais coisa, mas meio que eu estava certa. Mas já no finalzinho da história, então não conta, não vale, eu não consegui descobrir. Eu só posso dizer que eu amei essa série, eu não assisti numa tacada só, não maratonei ela, porque eu não queria que ela acabasse. São oito episódios de mais ou menos 40 e poucos minutos cada uma, dá pra assistir numa sentada, assim, duas no máximo, durante um dia, mas eu não quis que ela acabasse, eu quis curtir devagarzinho o Dexter, a história do Harlan Cobb, eu não queria que acabasse. Então acho que durou uns dois dias, dois dias e meio, assim, eu curti do máximo que eu pude. Mas se você ainda não viu, e gosta de histórias, assim, bem trincadas, de suspenso, do começo ao fim, daquele monte de suspenso que você não consegue identificar quem poderia estar envolvido e cheio de mistério, eu super recomendo que você assista Safe. Ela é toda amarradinha, toda perfeitinha, e eu simplesmente amei essa série. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e é isso. Beijos e até o próximo. Tchau!